Diminuir os gastos públicos e retomar o crescimento da economia. Esse é o objetivo da proposta de emenda à Constituição elaborada pelo governo. Os detalhes foram acertados hoje no Palácio do Planalto e em seguida a PEC foi encaminhada ao Congresso Nacional. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, essa é a intenção do governo. A proposta de emenda à Constituição foi discutida nesta quarta-feira entre o presidente em exercício Michel Temer, os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e líderes da Câmara e do Senado. A medida faz parte do que o ministro Henrique Meirelles chamou de novo regime fiscal. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira, caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. A expectativa é que o país ao longo do tempo cresça, evidentemente que isso faz com que todas as previsões indicam que a relação da dívida pública total sobre o produto, sobre o PIB, começa a estabilizar e depois vir a cair com todos os benefícios para a sociedade. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas, elas passam a obedecer o mesmo critério, nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. Não há, no momento, previsão de aumento de impostos. Quando eu digo de metas de primário, eu não estou partindo do pressuposto de que o aumento normal da arrecadação devido ao aumento da atividade econômica não vá necessariamente crescer nos próximos anos e gerar um equilíbrio no devido tempo. Logo após a reunião, o líder do governo na Câmara comunicou que iria protocolar a PEC no Congresso. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60 a 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, o que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos. Mas, acima de tudo, para tranquilizar que a preocupação maior que era a limitação dos gastos de saúde e educação, esses estão preservados. Os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego.